Música Muito bom dia, começa agora o seu AgroBand com muita informação pra você, produtor rural. No programa de hoje, você vai ver. Município da região noroeste do Paraná se especializa na produção de bezerros e novilhas. Também na região noroeste do estado, um comércio tem chamado a atenção em uma estrada rural. E você, vai conhecer uma produção de camarões no interior do Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AgroBand. Música Muito bom dia, como é que você está? Tudo bem? Obrigado por estar com a gente mais uma vez no AgroBand. Bom, gente, agora a gente vai até a cidade gaúcha, município da região noroeste do Paraná, para mostrar a pecuária regional, em especial a produção de bezerros e novilhas, resultado de um cruzamento industrial. Confere só. Música Hoje a pecuária está dando um retorno bom, mas anos atrás passamos por bem apertado. Momento bem apertado, a carne não estava muito valorizada, mas hoje com certeza está tendo um melhor retorno. O pecuarista Kleber também destacou os benefícios do IATF, inseminação artificial por tempo fixo. A IATF é uma ferramenta que ajuda muito, tem ganhos genéticos extraordinários e é o futuro. Tem que mexer com o IATF porque os animais saem mais precoces, ficam menos tempo na propriedade e o giro na propriedade é maior de animais. A produção de bezerros também é outro diferencial aqui da fazenda. Os bezerros são desmamados com sete meses, os machos com aproximadamente 260 quilos e as fêmeas com aproximadamente 240 quilos. Todos eles são meio sangue e ângulos. A gente olhando pela parte de saúde animal, a gente tem que focar primeiramente na parte técnica, né? O produtor está disponibilizando uma mão de obra que faça o adequado para ele, como veterinários, na parte de inseminação artificial, para estar tendo animais que venham a ter uma taxa de esfrute um pouco mais pesada, para ele ter uma rentabilidade maior. E a gente entra na parte de sanidade animal para evitar que ele tenha problemas com verminoses, ectoparasitas, que sejam carrapatos, pernas. E, mas, algum dos produtos nossos que a gente trabalha, que é o Aminofort, que é um promotor de crescimento, né? Para estimular esse ganho de peso para o produtor. Pois a maioria dos produtores na região hoje trabalham vendendo seu bezerro por quilo. Então, a gente tendo um ganho de peso maior, em um período menor, acaba agregando para ele. Além das partes nutricionais, que o produtor faz um creep feeding, tem que se adaptar às novidades do mercado, para sempre estar agregando valor nessa mercadoria, né? Hoje, o que o mercado está pedindo é essa carne nobre, que é o cruzamento do Nelore com o Angus. Então, está tendo muita procura e é um animal precoce. Com relação à valorização, qual é o preço de mercado? Quanto que vocês estão conseguindo vender o quilo do bezerro? Hoje, estão falando em torno de R$ 15 a R$ 16 o macho, de R$ 13 a R$ 14 as fêmeas. Em Angulo, pequena cidade da região noroeste do Paraná, um comércio tem chamado a atenção em uma estrada rural. Trata-se da Barraca da Honestidade. Gente, muito legal. Os produtos ficam expostos para venda, mas não tem vendedor. Vamos conhecer. E nos nossos passeios de final de semana, eu e minha família, olha o que a gente encontrou aqui. A Barraca da Honestidade, que fica no município de Angulo, aqui na estrada Santo Inácio. Aproximadamente 6 quilômetros, então, da cidade de Angulo. Vamos conhecer melhor, então, essa Barraquinha da Honestidade. Então, nós tivemos a ideia de colocar uma ajuda para o meu neto, que estava precisando de uma bike. Aí, um grupo veio aí, incentivou, deram uma bike para ele, ajudaram o dinheiro aí, que deram uma bike, o Pedal da Liberdade. Aí, continuamos. Aí, falou, vamos parar. O pessoal falou, não, nós precisamos da água mineral aqui, precisamos do Gatorade. Nós estamos precisando aqui. Aí, continuamos. Aí, vamos mantendo o pessoal aí. O pessoal já pega e paga eles mesmos. Não precisa estar cobrando ninguém. Chega, deixa o imposto de dinheiro, pega o troco, vai para casa. Então, sempre é para ajudar o pessoal aí. Rapaz, a ideia aqui foi fantástica, moço. Foi fenomenal. O menino estava nos falando aí, agora há pouco, que o pessoal, como ficou um pouquinho mais conhecido, aí o pessoal tem feito um pix para a barraca. Ele está investindo aqui em mais coisas, está investindo na estrutura para receber melhor o pessoal. A ideia é sem base. É bom demais. E isso tem auxiliado vocês, que faz o esporte aí? Rapaz, isso aqui é um ponto de apoio nosso, né? Você já não precisa mais se preocupar com água, com trazer um energético, com trazer um lanche. Você sabe o que tem aqui no meio do caminho. Vamos pôr aqui o bolinho, que enquanto você abastecer, né? Rapidinho, isso aqui some. Já põe na forminha, que aí a prima já pega, já leva. Aqui a gente começou só com a água, né? Mas aí o pessoal foi pedindo e a gente põe o bolinho. Aqui tem a de água, que põe a água e água de coco. E aqui a gente põe o gatorete, Coca-Cola. Já está até acabando, mas já tem ainda. Ali a gente põe o doce de leite caseiro, que eu faço. Põe a barrinha que eles pediram, né? Aqui eles põem o troco do dinheiro, que o senhor Antônio já falou. Ele deixa aqui certinho o álcool gel, né? Por causa da epidemia. Aqui a gente põe as coisas de comer, ó. O bolo de milho, que eu faço, está saindo muito. Torta de frango, torta de carne moída. Vou até dar uma abertinha aqui, para vocês verem, ó. O pessoal pega, leva para casa, come aqui. Aqui a gente põe o pão de queijo. Pão de queijo. E aqui a gente põe o bolo normal, que eu faço. A banana fica ali, fruta, de graça para o povo. O cafezinho e o leite. Aí que o povo está pedindo, eu estou colocando, né? Assim, a gente comecei agora com a comida, porque eles reclamavam que não tinha que comer, só tinha que beber, aí eles tinham que ir no ângulo para comer. Então agora a gente comecei a fazer essas coisinhas e está dando certo. E os preços? Os preços ficam aí, não é muito caro. A gente está ponhando abaixo do preço das padarias, né? Para poder ajudar o povo. Então, o que não é para a gente ganhar dinheiro aqui não, é para ajudar o povo. Então a gente faz o que pode e eles também, né? E a barraca fica sozinha? Fica sozinha. Aqui na sala você repõe a mercadoria, vai embora para casa e deixa aqui, o pessoal pega a mercadoria. E deixa o dinheiro, pega o troco e vai embora. E o senhor já teve, a gente fala, a barraca da honestidade, né? Já teve algum furto, alguma coisa? Não, graças a Deus, graças a Deus está um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos, nunca faltou. Só sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. E as formas de pagamento? As formas de pagamento, tem o Pix, né? Tem umas coisas, a maior parte do pessoal paga à vista. Todo pessoal paga à vista. E nunca deu problema. Nunca sempre está certinho com o dinheiro, o pessoal paga. Não tem problema, não. Nós podemos ver que nós contamos com muitas pessoas honestas ainda hoje em dia. É muito bom essa iniciativa. E uma ótima opção, principalmente para os bicicleteiros. É uma iniciativa que chama bastante atenção, Brasil afora, né? Tá, tá chamando. Então, tem gente de fora, de outro estado, estão ponhando dinheiro no Pix do Seu Antônio para ajudar na barraca. E a gente está fazendo assim, a gente está pegando esse dinheiro que eles estão dando e investindo na barraca. A gente já aumentou, essa barraca não era assim, era só daqui para lá, né? Um pedacinho só, coberto de lona. Aí essa semana a gente pegamos o dinheiro que a turma ajudou e compremos essa fraca aí, essa coisa aí. Aumentei uma barraquinha. E vamos fazer muito mais. Nós vamos fazer um negócio para os bicicleteiros ponhar as bicicletas. Vamos fazer umas mesas aqui para o pessoal sentar e descansar um pouco. E vamos fazer o que der, com a ajuda do povo. E funciona aqui só nos finais de semana? Só final de semana e feriado. Que é o que mais eles passam, né? Aí a gente não pode ponhar outros dias porque não passa ninguém. O senhor acha que falta um pouco dessa honestidade para o Brasil ser um país melhor? Precisa, precisa muito. Precisa muito porque é muito incentivo, né? Do pessoal mesmo acreditar na pessoa do bem. Que na verdade o pessoal não está acreditando na pessoa do bem, né? E tem muita gente boa nesse mundo que é uma pessoa honesta. Hoje como está essa epidemia aí, os pessoal não têm aonde ir, não têm aonde ir para a família. Aqui é livre, o pessoal vem, fica no ar livre, né? Usa máscara e tudo. Mas então eu acho assim que o povo tem que fazer mais. Fazer mais pelo nosso povo porque os brasileiros têm que ajudar um ao outro, né? O senhor acha que é um exemplo para os políticos brasileiros? Ah, isso é também, né? Porque tem muita gente honesta, né? E tem político honesto também. O senhor acha que dá para a gente, com uma iniciativa dessa, a gente pode acreditar nas pessoas ainda, entende? Eu acredito no bem das pessoas. Acredito que a maioria das pessoas são pessoas boas e honestas. Você, você pensa que produção de camarão só tem lá no litoral? Não, senhor. Tem no oeste do Paraná também. Você vai conferir agora como é que funciona de pertinho. Olha que curioso, é legal demais. Eles são bonitos e exóticos. Para quem aprecia um bom prato à base de camarão, chega a dar água na boca só de olhar um desses. O projeto no oeste do estado começou neste laboratório que fica em Maripá. É da Universidade Federal do Paraná e tem parceria e apoio de municípios da região. É aqui que também é desenvolvido o curso de extensão de carcinicultura de água doce, que é a técnica de criação de camarões em viveiros. O Eduardo é o professor responsável pelo projeto. A gente trabalha aqui muito com a parte de pesquisa, tá? Com duas espécies de camarão de água doce e mais uma espécie de camarão marinho. E esses projetos de pesquisa, eles atendem principalmente alunos de graduação em engenharia de agricultura, mestrado em agricultura e desenvolvimento sustentável e doutorado em zoologia. A parte de ensino, a gente usa todo o laboratório. Infelizmente, agora com a pandemia, o acesso está restrito. Mas, normalmente, os alunos vêm para o laboratório, aprendem toda a parte de reprodução, produção de larva, preparação de rações, análise de qualidade de água, uma série de coisas que a gente faz aqui. E a parte de extensão, que é a parte mais voltada para o produtor rural. A gente dá um auxílio para o produtor, dá toda a instrução de preparação de viveiro, manejo. E a gente, para os produtores que estão integrados ao nosso projeto de extensão, a gente fornece a pós-larvo, que é a forma jovem do camarão, e dá o acompanhamento do cultivo. As propriedades que hoje tem camarão no oeste do estado são em caráter experimental. O Edmilson Zabotti é um dos produtores do município de Palotina que aceitou o desafio. Dos 12 tanques que cria tilápias, um tem camarão consorciado com o peixe. Segundo o Zabotti, os resultados têm sido surpreendentes por vários fatores. Tem mais de seis anos que nós estamos trabalhando assim. Inicialmente, a nível de pesquisa pela universidade, já há três anos trabalhando comercialmente já com esse produto, produzindo para comercializar, e com um grande objetivo financeiro, mas principalmente também pela vantagem que o camarão traz para nós a possibilidade da água para a tilápia. Ou seja, ele ajuda a filtrar toda essa água que nós temos aqui, mudando ou evitando que a gente utilize de equipamentos movidos por energia elétrica, fazendo um trabalho praticamente de graça. E ele consumindo a própria ração, o resto da ração que o peixe consome. Ou seja, aquela ração que a tilápia acabou não aproveitando, é o alimento dele. Então, ele acaba saindo para nós a custo zero e trazendo os benefícios na produção da tilápia ao final do lote, ao final da despesca. O camarão, nós trabalhamos com ele, alojamos ele no período de setembro e retiramos ele em maio, o final, o início, o final de maio, dependendo de como é que está o clima, as previsões de frio. E esse camarão, ele é tirado normalmente junto com a tilápia. Ele é colocado no tanque 30 dias antes do que a tilápia é alojada, para que ele ganhe peso e ele possa depois se defender com os predadores. E ele acompanha o crescimento da tilápia. Só que ele tem hoje, se for no monocultivo, somente ele, com seis meses você consegue já tirar. Na tilápia, a gente tem que levar o ciclo da tilápia, que vai entre de seis a oito meses nesse período. Então, nesse período, a gente faz a despesca da tilápia e faz a despesca do camarão. Obviamente, também, se você quiser tirar antes, usando a tarrafa para você ir fazendo um consumo diário ou semanal para o teu consumo particular, também é possível, sem problema nenhum. Nesta outra propriedade, também em Palotina, a família Pinheiro tem um sistema de criação diferente. Os camarões estão sozinhos em dois tanques. Internacionalmente, a produtividade do camarão de água doce está em torno de duas toneladas e meia, ou seja, 2.500 quilos por hectare de lâmina d'água. E nós estamos próximo dessa quantidade aqui, nessa região. Principalmente na época de verão, nós temos tido resultados muito bons com ele sozinho, ele em monocultivo. Toda a produção que nós temos feito nesses últimos tempos tem sido vendida para restaurantes na região, porque ainda é uma quantidade pequena. Tudo que tem sido produzido tem sido vendido. Então, é um produto de qualidade excepcional. Ao que tudo indica, o Oeste do Paraná poderá se tornar, em breve, referência na criação de camarões de água doce. Sirlei, quando esse professor, o Eduardo Balester, veio para a Palutina, ele trouxe essa ideia. Nós duvidamos na época. Mas ele começou a apresentar números e informações que a gente acreditou nele e fomos buscar parceria com a Universidade Federal. E aí nós começamos o processo. Hoje, Sirlei, você tem uma ideia? Nós já levamos esse camarão para várias regiões do estado do Paraná, a nível de restaurante. O produto é de extrema qualidade porque ele é criado com água controlada, com qualidade de água controlada. Nós trabalhamos com ele só na ração, praticamente. Ele é criado só na ração. Então, ele tem qualidade na carne dele. A carne dele é diferente, muito diferente, de um camarão do mar. Por quê? Ele tem uma qualidade de uma carne mais tenra, mais firme. E hoje, um camarão que vem do mar, a gente não sabe quantos dias ele ficou num navio de pesca, lá estocado, até vir para a área comercial. E outra ideia que a gente tem, Sirlei, outro grande sonho, é que essa atividade é uma atividade que pode ser desenvolvida por uma pequena propriedade rural. E que é o sonho para que a gente possa fazer com que os nossos filhos, os nossos netos permaneçam na atividade rural, permaneçam no campo. Porque aqui é uma fonte de renda que, muitas vezes, é muito maior do que um profissional que se formou numa academia e que está procurando um emprego hoje na cidade. E ele tem condições de agregar valor de uma área pequena, trabalhando ou com camarão consorciado com tilápia, ou exclusivamente o camarão. Com certeza absoluta, vai ser uma grande sacada aí para as futuras gerações, desde que eles comprem a ideia. E que a gente continue com a universidade dando esse suporte para nós nas áreas técnicas. Gente, depois do intervalo comercial, vamos falar sobre o impacto da seca no turismo. Não sai daí, eu volto já já com o Agrobante. Até já! Muito bem, tudo certo com você? Vamos continuar com o Agrobante. Você vai conhecer agora uma raça 100% brasileira, considerada a maior conquista da zootecnia do século. Olha que legal! Uma raça 100% brasileira, considerada a maior conquista da zootecnia do século. Rosticidade é uma das principais características e adaptável a qualquer canto do Brasil. Estamos falando da raça Tabapuã, que é o destaque da Estância do Chicote, com sede em Três Barras do Paraná. Entre os dias 12 e 15 de julho, a fazenda recebe pecuaristas e criadores de todo o sul do Brasil, com interesse em conhecer mais sobre a raça. São cinco dias de visitas técnicas, com palestras e troca de experiências. O Newton e o Fabiano viajaram quase 400 quilômetros. Vieram do oeste de Santa Catarina para ver o evento na Estância Chicote e a versatilidade da raça Tabapuã. A Estância do Chicote, para nós, é referência. Apesar da raça Tabapuã, na nossa região, não ser muito difundida, mas o evento é interessante, então a gente veio com a intenção de procurar experiência, conhecer com quem já é excelência nesse tipo de trabalho. Na nossa região é mais gado europeu, mas eles fazem alguns cruzamentos e o Tabapuã é uma raça que, por ser um animal mocho e tem um ganho superior aos demais bovinos e azubuinos, vai bem na nossa região. Então a gente está buscando conhecer aqui, saber como é que é feito o evento e tudo. Em motivo à pandemia, ela é uma fazenda pioneira em abrir as portas e fazer um evento desse com um público fracionado, mas mostrando o seu produto, a raça. Isso, para o Paraná, para quem é criador, isso é muito interessante, porque é a genética que está em jogo, é a genética deles, de dentro da fazenda deles. E eles trabalham com qualidade, com produtos muito bons, com touros bons, com novilhas, com vacas que a gente adquiriu da propriedade deles, mas que são produtos de primeira qualidade, que a gente encontra em São Paulo, que a gente encontra em Minas, e todo lugar que cria zebu, você vê que aqui não tem nada a desejar. A Estância do Chicote tem tradição na raça Tabapuã. Aliás, há mais de duas décadas que aqui exclusivamente esses animais têm prioridade. Por isso, o trabalho na genética é bastante intenso. Não se chega por acaso a um animal como esse aqui, por exemplo, um touro que tem quase uma tonelada de peso. Não é para qualquer um. Quem está à frente disso aqui também, há um bom tempo, é a Cassiane Renostro. Cassiane, genética aqui é prioridade para vocês, né? Nós trabalhamos totalmente em cima do melhoramento genético. Nós buscamos a cada ano colocar melhoradores genéticos no mercado. Eu digo melhoradores genéticos. Nós não vendemos touros, nós vendemos melhoradores genéticos, porque nós temos a obrigação de colocar melhores animais no mercado a cada ano. O que tem de característica fundamental que o pecuarista tem que bater o olho e falar isso aqui é um animal de qualidade, vale a pena investir e levar para a fazenda? São vários detalhes, vários fatores. Eu sempre digo aos meus clientes, você tem que olhar e gostar do que você vê, porque é uma relação aí de longos anos. Mas o tabapuã, ele se destaca pela docilidade, são animais calmos que facilitam o manejo. Ele é o zebuíno brasileiro, ele é um mocho natural. E a fêmea tabapuã é a melhor matriz, é a fêmea que tem a melhor habilidade materna de todas as raças. E a ideia de fazer esse evento para recepcionar aqui pecuaristas e empresas durante esta semana toda? A gente já percebeu pelo primeiro dia que é sucesso. Graças a Deus está dando certo. Foi uma forma de eu trazer os clientes e futuros clientes para dentro da nossa propriedade para que eles pudessem ver esses animais antes do leilão acontecer. Porque agora os leilões aí 100% virtuais dificultam um pouco a compra. E o touro são muitos fatores que tem que se avaliar antes da compra. Então eu queria gerar segurança nos clientes na hora da compra. Venham antes dentro da fazenda ver o reprodutor que você vai comprar no dia 7 de setembro. A Semana Zebu da Terra é uma oportunidade ímpar para que os pecuaristas e criadores possam conhecer mais sobre o rebanho que terão a oportunidade de comprar no leilão que será realizado em setembro. O Zebu da Terra é um sonho. Nós trabalhamos o ano inteiro para esse leilão. Nós vamos estar disponibilizando 25 touros tabapuã e aproximadamente 50 novilhas com preenche confirmada. O leilão será no dia 7 de setembro eventualmente no feriado. A partir das 2 horas da tarde o leilão será totalmente virtual com transmissão pelo site da panoramaleilões.com.br nosso canal no YouTube que hoje é a nossa principal ferramenta de venda dos nossos leilões virtuais. Para o amigo estar participando é só acessar esses dois canais ou estar entrando em contato conosco através do nosso site para acionar qualquer dúvidas e ter acesso a todo o material desses animais que estarão à disposição no dia 7 de setembro. Funciona como passatempo e é uma terapia. A jardinagem ganhou terreno com as pessoas ficando mais tempo em casa. E teve gente que tomou tanto gosto que encarou isso como profissão. Com aulas da Universidade Remotas e mais tempo em casa cuidar das plantas virou o passatempo para o Lucas. Antes eram 5 vasos agora são mais de 30 e elas têm até nome. Transforma o ambiente assim, eu me sinto muito mais em casa hoje do que antes. As plantas para jardins e vasos puxam o crescimento do setor de floricultura no Brasil. Em 2020 esta atividade movimentou 9 bilhões e meio de reais 10% a mais que no ano anterior. mesmo com a redução das vendas de flores para a decoração de eventos. As pessoas acabaram ficando mais tempo em casa e aí como consequência também tornaram seus ambientes domésticos mais bonitos, mais coloridos, mais decorados, mais perfumados. Casas com mais plantas e flores também garantem emprego. O setor de floricultura gera 200 mil postos de trabalho diretos e outros 800 mil indiretos no país. e tem profissionais de outras áreas migrando para este mercado. A Esther sempre adorou plantas e jardins. Aprendeu com a avó. No ano passado fez um curso online e se especializou. A ex-representante comercial deixou o escritório e agora é chefe de uma equipe que executa projetos de paisagismo em condomínios e empresas. Eu tive um apoio da minha família e então tendo eles e tendo jardim eu estou realizada. A expectativa do setor de floricultura é fechar 2021 com um aumento de até 10% no faturamento. Na reportagem especial de hoje sobre a represa de Furnas o impacto da seca no turismo que depende, gente, do lago cheio. O campo tem sido a força de recuperação da economia brasileira. No PIB do primeiro trimestre o resultado comprova crescimento de 5,7%, 208 bilhões de reais. Mas a seca torna o futuro do campo preocupante. No Paraná não chove em abundância desde o começo do ano passado. No Rio Grande do Sul o cenário é o mesmo como mostra o repórter Ticiano Kessler. 128 dos 497 municípios gaúchos decretaram situação de emergência por causa da estiagem. O serviço que monitora o nível dos rios no estado aponta que pelo menos cinco estão em situação de alerta, todos no interior. Previsão é que a safra de grãos deste ano deve terminar com 6% de queda. Nas lavouras de milho a falta de chuva mexe com a paisagem e o futuro causa aflição no produtor. O cenário de seca deve seguir até setembro. Além da seca que deu vamos dizer assim agora nos últimos dias pegou a geada, né? Então acabou acabando com a lavoura, né? Então o rendimento que era para ser vai ser bem baixo daí. No caso do milho safrinha é de uma colheita 30% menor do que a do ano passado. Ou seja, 4 milhões e 400 mil toneladas a menos. É a situação mais grave em décadas. A falta de chuva lá no campo aumenta o custo de toda a produção agropecuária. Quem paga essa conta primeiro é o comerciante que não tem outra solução. Repassa para o consumidor no mercado. E é aqui no açougue que o brasileiro sente mais no bolso. O quilo da carne vermelha subiu mais de 35% nos últimos 12 meses. E a tendência é que fique ainda mais caro. O produtor acaba tendo que ter um investimento mais alto para poder adequar a produção dele para terminar o gado dele e poder vender uma carne de qualidade num período de escassez. Então todo esse investimento toda essa manobra feita num período de estiagem acaba afetando no final da cadeia aumentando o preço do produto carne no mercado final para o consumidor. Mesmo o frango aumentou demais também. Então a carne é bem menos usada hoje porque não tem condições. Aumentando demais e com isso o salário também não aumenta. Sempre leva um susto porque cada dia o preço está feio em modo geral. Verdura, cereais, pão, carne nem dá para comprar. Eu até comprei frango a passarinho que é muito mais em conta, né? É difícil. A gente vê também muita gente aí passando muita necessidade, né? Gente, o AgroBand vai ficando por aqui desejando a você um excelente dia. Continua aqui na Band na sequência tem o Acontece Paraná logo depois tem o Bora Paraná tem o The Chef tem muito esporte tem muita informação claro você está em boa companhia obrigado por estar com a gente aqui na Band Paraná um dia maravilhoso para você. Tchau, gente. gente